A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal Arte em Ação Bom gente, hoje pelo título e pela musiquinha de fundo já dá pra ver que hoje nós vamos desenhar o personagem do Mario aproveitando essa onda do Mario que tá nos cinemas você já viu o filme do Mario essa animação nova que tá no cinema, e aí já viu? gostou? como é que tá? achou que tá legal? já tá ganhando bilhões em arrecadações vamos lá começar o nosso desenho sempre quando desenho eu costumo usar formas geométricas pra desenhar os personagens pra gente fazer o esboço então a gente vai usar uma forma básica pra fazer a cabeça do Mario que é o círculo então a gente tem um círculo pra fazer a cabeça dele e a gente vai desenhar o mesmo círculo do mesmo tempo tá fazendo o mesmo tamanho aqui aqui ó mas eu desenho com meu filho pequeno ele fala que é meio que parece um boneco de neve é bem isso mesmo tipo um boneco de neve e aí o mesmo tamanho que tem aqui vai ter aqui e aí aqui a gente vai tentar dar o mesmo mais ou menos o mesmo tamanho também então a gente vai falar que é uma regra de três cabeças assim sabe um dois três então a gente vai fazer uma regra de três cabeças aqui tudo do mesmo do mesmo tamanho então o que a gente vai fazer aqui a gente vai começar pelo um pouco abaixo do meio então aqui seria mais ou menos o meio aqui um pouco abaixo então a gente vai desenhar o nariz do Mario fazer um ovalzinho aqui e aqui a gente vai fazer uma das marcas principais do Mario aqui que é o bigode aqui eu dei uma transparência certinho a gente vem aqui pinta aí o bigode do Mario e é aqui faz o sorrisinho dele aqui e aqui faz uma parte de baixo do lado certo? aí agora a gente vai fazer mais umas duas ovais aqui o desenho do Mario é bem simples eu acho mais difícil desenhar o Sonic do que desenhar o Mario vou tentar fazer do mesmo tamanho isso aqui ficou um pouco menor isso aqui ficou um pouco menor aí fazer mais um aqui e mais um aqui aqui a gente faz a bolinha que é o detalhe da luz no olho e aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui temos aí boa parte do rosto do Mario já feito aí o que a gente vai fazer? aqui a gente vai fazer meio que o cabelo dele aqui e aqui e vai meio que desenhar já meio que a bochecha dele e aí aqui a gente dá uma modelada também mais ou menos aqui na altura da da boca tá vendo? na altura da boca e aqui a gente faz o o queixo dele então a gente fez aqui aqui faz aqui o cabelinho aqui do lado e aí o que a gente vai fazer agora é fazer a parte do do boné não esqueça de fazer tem a a sobrancelha aqui vou fazer o boné mais aqui embaixo aqui fica a abinha do do boné do boné aqui vai ficar o faz a letra M a gente pode também esquecer aqui a a orelha aí aí o detalhezinho aqui é só certinho aí aqui agora só falta a gente vai puxar um pouquinho aqui mais pra cima aqui a gente vai puxar o chapéu desenhar o Mario sem chapéu não é Mario né bem icônico assim esse chapéu dele então não tem como não desenhar aí o o chapéuzinho do do Mario só pintar aqui o cabelo até aqui ó certo aí agora a gente vai aproveitar essa essa ovalzinha aqui esse círculo aqui já vai ser o corpo dele o Mario é meio gordinho o Luigi que é mais magrinho mas aqui o Mario é meio meio gordinho né acho que é muita pizza muita massa né comi demais um pouquinho aí fica meio gordinho aí tem meio que um aqui as tirinhas do do macacão dele certo aqui as tirinhas do do macacão do Mario aqui tem a detalhe do macacão dele tá bom e aí fiz um detalhezinho aqui pra fechar o macacão dele e aí vem e vou fazer os braços do Mario aqui ó aqui tá o ombro dele e aí pra fazer as mãos eu vou fazer um ovalzinho aqui fazer um oval não um círculo né isso é mais um círculo detalhezinho aqui detalhezinho aqui da luva e aqui o detalhe da mão dele e aqui o detalhe já tá quase acabando já e aí o povo fica ah porque que o Mario usa luva cara não tem problema todos os personagens a maior parte dos personagens tudo usa luva é que é luva do Mario que a questão é que é mais estético né como encanador ele deveria usar realmente luva mas não luva branca né mas é mais por uma questão de composição de personagem e criação de personagem né enfim aí aqui a gente vai fazer a perna dele por que que o Mario usa luva ele é encanador só que tem que usar luva e tal mas o único problema é que a luva é branca né a luva não vai ficar muito branquinha né mas é que é composição de personagem na verdade o Mickey tem luva o Sonic tem luva a maior parte dos personagens tudo usa luva então qual o problema né isso acaba encasquetando com umas coisas que aqui aqui já estou desenhando o sapato dele aqui vou puxar um pouco mais para cá aqui vou fazer a mesma coisa né deixa eu dar uma olhada acho que eu não esqueci de fazer nenhum detalhe detalhe do aqui acho que é isso Rodrigo Carvalho 2003 gente 2023 bom gente é isso espero que que vocês tenham gostado daí então diz aí o que você achou do Fim do Mar e gostou do desenho então gente gratidão 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 no 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 Obrigado.